E aí galera, beleza? Tô meio sumido né? Trabalhando bastante. Eu vim aqui rapidamente com vocês só pra deixar um vídeo, pra avisar vocês que a Segurança Social voltou a emitir o NIS aí pra vocês aí que estão em Portugal já né? É uma boa notícia, quem já tá aqui, tá tentando ter esse número do NIS na Segurança Social e não consegue, tá aí a boa notícia, saiu uma circular, eu vou deixar no link aqui embaixo desse vídeo, tá? Pra vocês terem aí o acesso a esse benefício, tá? Então quem já tem contrato de trabalho e consegue contrato de trabalho, entrou aqui como turista e resolveu ficar e conseguiu contrato de trabalho, Então isso é uma boa notícia, pega essa circular, imprima e leva junto, dá pro seu patrão levar pra Segurança Social e conseguir o NIS pra vocês. Pra vocês contribuírem e depois tentarem aí ter o visto né? Pra ficar legal no país. Então, isso é uma boa notícia, que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Então galera, tô aqui em Pombal, trabalhando bastante aqui nas ruas de Pombal, olha que bonitinho, tem um castelo lá atrás, olha lá, tem um castelinho lá, tá? Então galera, sejam felizes e aproveitem essa oportunidade, essa boa notícia e espalhem aí pros seus amigos, Pra que as pessoas que estão aqui ilegais e estão passando dificuldades, estão sofrendo, possam conseguir resolver a sua situação. Tá? E não incentivo ninguém a vir ilegal pro país, tentar contrato de trabalho, essas coisas, é muito difícil, é complicado, eu não incentivo em fazer isso, tá? É muito sofrido. Se você gostar, quiser passar por isso, venha, tenta a sorte, pode passar algumas dificuldades e algumas raivas. Tá bom? Então felicidades aí galera, um abraço, curtam o vídeo, hein? Não esquece de curtir o vídeo e compartilhem. Vixe!